E aí, foi legal né? Nossa, energizada gente, show maravilhoso. Um show muito bom também. Só que agora, sabe como é que é né? O que? Bateu a canseira. Ah, bate uma canseira depois do show. Quero voltar pra minha casa. E aí, vocês já ouviram essa música nova da Palavra Cantada? Música nova. Quero voltar pra minha casa. Sabe quando a criança já deu o que tinha? Final do dia. Acabou a bateria, acabou a pilha, ela tá chorando, ela tá jururu, ela quer voltar pra casa. Quer tomar um banhinho. Então, e a gente tá convidando vocês pra mandarem imagens das suas crianças nesse momento. Opa! Pra fazer um vídeo colaborativo com um monte de crianças querendo voltar pra casa usando essa nova música. Quero voltar pra minha casa. Esse vídeo vai ser um chororô danado, porque as crianças vão estar irritadas e querendo voltar pra casa. É essa a imagem que você tem que mandar pra gente. Clica aqui, que você vai ter todas as informações de como mandar esse videozinho pra gente fazer. Isso, formato horizontal, né? Tudo certinho. Uns 10 segundos, né? Pra gente fazer um monte de gente, tá bom? Obrigada, gente. Quero voltar pra minha casa. Quero voltar pra minha casa.